A história da Eloise não poderia ser contada sem a gente falar em a Luan Filho. A Luan Filho chegou pra nós com uma grande surpresa após várias tentativas. Eu tive três abortos. Foi realmente inesperado. Ano passado meu filho adoeceu do Covid e a gente correu bastante. Ele ficou internado e depois de um tempo a saúde, o sistema imunológico dele foi totalmente alterado. Todos pegamos, graças a Deus extremamente leve, conseguimos escapar, mas ele ficou com bastante sequência. Foram dias muito difíceis, porque os exames dele acusavam doenças que eram bem mais sérias, que realmente era problema de imunidade e que estava ocasionando esse problema no sistema respiratório dele. E a gente sofreu bastante com isso. Ele imploreia a Deus e Deus botou a mão e graças a Deus ele nunca mais adoeceu. E aí, quando a gente conseguiu tratar a Luan Filho, aí veio essa surpresa. Dia 8 de dezembro, sexta-feira, eu tive um sonho bem engraçado. Eu acho muito interessante, porque Deus revela muita coisa a Luan através dos sonhos. E tem uma cordeirinha branquinha, uma história de um cabrito, sei lá o que danado era aquilo. E aí eu cheguei aqui e disse, rapaz, eu sonhei essa noite que uma cordeirinha estava na minha mão, que estava eu e vi a cordeirinha, estava na presa e tal. Aí me chamou perto dele e disse, colocou a mão na minha barriga e disse, Deus abençoe tua prola, você está grávida. Na madrugada do sábado, pra madrugada do domingo, eu tive o mesmo sonho de que eu tive com a Luan Filho. Deus veio, me deu uma menina, olhei e tal, tal. Poucos segundos depois ele tomou essa menina. E eu, não, ela não vem com tuas coisas não. Ele já tinha sonhado antes. E nesse sonho, eu tinha que ter um cuidado nela, porque ela poderia cair em algo escuro e morrer. E eu me recordo que nesse dia foi muito interessante, porque no evangelho foi no dia 18 de dezembro. E o evangelho do dia era uma leitura de Mateus. E era justamente sobre a origem de Jesus. Eis que a virgem ficará grávida e dará luz a um filho. E tu colocarás o nome de Jesus. Segui os dias, ele sempre dizendo que eu estava, que eu estava grávida. Teve o Natal, vieram parentes meus de São Paulo e a gente se confraternizou. E aí eu, com ela e uma filha, eu cheguei no ouvido dela e disse, Ei, beba pouco, você está grávida. Eu não estou, eu não estou sentindo nada, eu não tenho nenhum sintoma de gravidez, eu não estou grávida. E aí ela até ficou assim meio que com raiva. Eu acordei, eu sempre dou bom dia, pergunto como estava. E aí nesse dia eu não dei nada. Eu disse, o que foi? Ficasse com raiva. Eu disse, o que? Que você está grávida. Eu disse, amanhã de manhã, quando você acordar, você faz o teste. Mas não dei nem muita atenção não. Eu deixei lá e ele já levantou e pegou o teste e foi olhar e ficou olhando. E aí enquanto ela estava lá se arrumando e tal, eu peguei a bula e fui olhar. E eu, Luan, deixa eu sair, homem. Vem embora. Aí ele começou a pular dentro do banheiro. E eu, o que é? Ela tinha aparecido a listra lá. Eu comecei a gritar, comecei. E ela me dizendo, o que foi? Você está grávida. Estou não, vamos fazer o teste de sangue. E quando saiu o resultado, a gente pediu urgência, já a levou para a médica. E aí ela disse, pronto, agora a gente inicia o tratamento para sustentar o bebê. Não tenhas medo, porque o Senhor, teu Deus, está contigo em qualquer parte para onde for. Nessa reunião de família que se faz aqui presente, Ele possa abençoar a Elohim, para que ela seja uma pessoa abençoada por Deus e que tenha todos os flores abençoados por Deus. E o que é? Quando a gente se torna pai e mãe, ali é o ponto de partida, que o amor vai ser triplicado. E depois foi que ele disse que entendeu que essa primeira menina seria a do primeiro aborto. Minha filha, eu quero que você seja com bastante saúde, com bastante paz, com felicidade. Que o resto a gente conquista, que Deus ajude. Sua vinda foi uma graça de Deus, assim como foi a dela, a filha. Dando boas-vindas à primavera, para iluminar e encantar ainda mais a nossa vida. Música E você é beautiful, beautiful, você é beautiful. E você é beautiful.